Muito preza, trebala do RJ, jogador joga, meu estilo, você baba e olha, cupi e cola Hoje só selecionada, vai sentar, e aquelas emocionada, nunca mais entra na minha casa Gol de label, renasci, as rolador, traz mais pra mim A modelo mais gostosa, quer me dar, faz tempo que minha conta, só engorda, na vitória eles e faz assim Sem tempo, pode até falar de mim, só não cruza meu caminho Que você sabe que agora que não tem trava, viu como o mundo dá volta né Vi gente cheia de brilhante ar, e essa luz que ilumina meu caminho, nenhum recalcado apaga Tô preto chico, Balmé nós tem, na vista tem grifo, a maçã da Moblan tem também Minha tranquilidade é teu desespero, vantagem na guerra de quem vê primeiro Bota a cara se gasta em meio, tudo na vida tem um preço Mas nem tudo é só dinheiro, todo sofrimento do meu passado me fez um guerreiro Hoje eu tô bem, e os caras tão no meu lugar, minha presença vai te incomodar Ele sem me perguntar pra mim, quer saber, o que eu carrego no olhar Quer saber, vamos se ver, eu chamo ela a ver Então qual vai ser, diz pra mim que você quer beber Pra fumar tem um THC Eu mesmo que plantei pra você, no meu QG Todo dia mato leão, vando tipo Falco Minha indoria ecoa jamais A vela me ensinou a ser sagar Nunca perca sua essência, não sei iludar com a fama Peço que tu não se esqueça, dos teus amigos de infância Como é de evento ou sucesso, querendo pegar carona Quer ter parado do seu lado Pensando que vão se aproveitar Bota a cara se gasta em meio Tudo na vida tem um preço Mas nem tudo é só dinheiro Todo sofrimento do meu passado me fez um guerreiro Tudo na vida tem um guerreiro Tudo na vida tem um guerreiro